Quem tá preparado pra cantar no palco, o Toyembrado? Olha só, essa é a dupla de dois irmãos que eu sou apaixonado. Esses ovos são doces. Clef, bem. Doce, doce. Doce, doce. Alisson e Adson, cadê os aplausos? Boa dia, dia! Dia! Sejam bem-vindos ao Terra da Patrônia. O palco é todo de vocês. Nuvem de Lágrimas. Essa música é linda demais, hein? Esses moços cantam muito. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu canto rolar Eu tenho perto de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência do medo de mar Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim É um sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência do medo de mar É só sua ausência do medo de mar Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ah, 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 ah Ou venha logo e me tire dessa solidão Vocês estão bons, gente? Bom demais, Cleber Tudo certinho, tudo bom? Que honra estar aqui Eu acho que o Tom esqueceu o nome Falou duplo de dois, né? Duplo de dois Não, eu conheço isso É que esses meninos é muito doce Ah, entendi Por que que é doce, Toy? Porque eles eram grandes Eu acho que não tá fazendo doce ainda Mas eles fazem um doce Lá em Caldas Não, não São grandes produtores Os doces dele é maravilhoso Vocês trabalham com doce além da música? Trabalho, sim Então quer dizer que a vida de vocês é um doce É um doce Um dia eu cheguei na Calize Isso aqui eu não consegui nem enxergar Tanto a formiga tinha nele Eles são de onde? São de Caldas, é isso? Caldas Caldas Abraço pra toda a turma de Caldas Lá acompanhando a gente Nossa família Todo mundo Amigos, familiares Abraço Falou em Caldas Eu lembrei ali de Bitura Caldas tá perto de Bitura, não tá? É a próxima O reizinho O reizinho mandou uma mensagem Falou assim Ô, crab Eu tô aqui Pelejando Com uma bota Pro Guido Breno O Guido Breno Perdi uma bota Pra mim Boa Agora lancei uma Agora lancei uma moda Que vai pegar É bunda com bunda Falei Que moda que é essa, Reizinho? É verdade Essa não pode tocar no programa, Reizinho? Foi Ei, Reizinho Um abraço Por falar em bota Por falar em bota Olha a bota Que o reizinho me mandou essa semana Olha aqui Ela é bonita demais, hein? Olha só Dá um close Acho que aqui é tudo dele, né? É, olha aí Tudo dele Ó Esse reizinho tá Vou te falar Reizinho é 10 Ô, Reizinho Eu vi também o vídeo seu Cantando com o xodózinho Tocando a moda do xodózinho Ficou bom, rapaz Tá ligeiro Tá ligeiro Tá ligeiro Eu e o Maí Guido Breno agora Tô vendendo show também Ai, ai A próxima música Desde que te vi Vamos lá Chego Um dia de manhãzinha Ao ver correr a fazenda Encontrei com minha prenda E passeava sozinha Eu disse, ó minha querida Eu disse, ó minha querida Não sabes o quanto te quero Eu sou um moço sincero E teu amor solicita Quisera que Deus permita Eu ser teu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que te tenho Que te quero Porque te tenho Que te tenho Que te adorar Porque te tenho Que te tenho Que te quero Nem que teus pais Não queiram me ver Não tenho muito Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terás todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nessa vida Ainda juro querida Que a te serei sincero Saibas que muito te quero Reço meu amor primeiro Desde que te vi Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que te tenho Que querer Porque te tenho Que te tenho Que adorar Porque te tenho Que te tenho Que querer Nem que teus pais Não queiram me ver Levantei a tampa Voltei ao passado Meu mundo guardado Dentro de um baú Encontrei no fundo Todo empurrado O meu belo laço Pão de couro cru E vi no arreio Do meu alazão Perguntei na mão No meio da boiada Abracei meu laço Velho e companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada Estrada que era Vermelha de terra Que o progresso Trouxe o asfalto E cobriu Estrada que hoje Chama rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Sol e essa saudade Poeira da cidade É a poluição Não se vê vaqueiros Tocando boiada Trocaram cavalo Pelo caminhão E quando me bate Saudade do campo Pego a viola E canto a minha solidão Não me resta muito Aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Eu mato a saudade Nas festas de pião Estrada que era Vermelha de terra E o progresso Trouxe o asfalto E cobriu Estrada que hoje Chama rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Estrada que antes Era mohadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu De volta Brasil De volta com terra Da padroeira Alisson e Aidsson Não resista mais pra mim Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Live Session Você é mel e sal Você é o bem e o mal Você me deixa sem sono Sem ter você pra mim Eu fico meio assim Feito um cãozinho sem dono Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Eu já me condenei Eu já me condenei Você como eu sou Mas já me perdoei É por amor Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Tu vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh não Oh não Oh não Alisson e Alisson Obrigado gente Valeu Eu não preciso Obrigado gente Obrigado gente Eu vou me arrepender Obrigado gente O que é isso?